Bateu na traseira de uma carreta e com isso acabou não resistindo e veio a falecer, veio a morrer. Essa notícia urgente acaba de ser confirmada e eu já te conto quem foi que infelizmente nos deixou. Essa e outras notícias você confere agora. Uma informação ganha destaque nestas últimas horas envolvendo diretamente Jojo Toddynho. Isso porque, pessoal, segundo as informações apuradas pelo site de notícias UOL, Jojo Toddynho, de 27 anos, não é a mais a garota propaganda da marca de temperos Kynor. A empresa confirmou que o vínculo com Jojo terminou há dois meses e não foi renovado. Em um comunicado à coluna de Fábia Oliveira, no portal Metrópolis, a Kynor afirmou o contrato da marca Kynor com Jojo Toddynho, conforme previsto desde a assinatura, encerrou-se em setembro de 2024. Além disso, em outubro, a cantora também perdeu seu contrato publicitário com Avon. A marca de cosméticos decidiu que Jojo não a representará mais a partir de 2025. A cantora pode estar enfrentando dificuldades comerciais desde que se declarou oficialmente como de direita. Suas declarações contrárias à comunidade LGBTQIA+, cujos direitos a Avon defende publicamente, geraram uma reação negativa no mercado publicitário. Mas, e você? O que você pensa sobre essas perdas de patrocínio que Jojo Toddynho vem enfrentando? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Chega agora uma outra informação que afeta Bruno Gagliasso. Isso porque, pessoal, segundo as informações apuradas pelo site de notícias Revista Quem, O advogado Kevin de Souza, que representa o corretor Marco Antônio Pinheiro Loureiro, divulgou nesta quarta-feira, dia 13, uma nota de repúdio contra o pronunciamento do ator Bruno Gagliasso. Marco Antônio acusa Gagliasso de não ter repassado uma comissão de aproximadamente R$ 3 milhões pela venda de sua mansão em Tanhangá, Rio de Janeiro. No comunicado, o advogado afirma que rechaça a alegação de calúnia, enfatizando que não houve acusação de crime contra Galhaço, mas apenas a divulgação de fatos documentados que incluem conversas entre as partes. Ele explica que a corretagem foi prestada, o comprador foi apresentado e a venda foi realizada, porém a comissão devida ao corretor inicial ainda não foi paga. De acordo com a defesa, o corretor dedicou cerca de oito meses à negociação da venda do imóvel. Durante este período, Marco Antônio teria feito a aproximação entre o comprador, Paolo Guerreiro, e o vendedor, Bruno Gagliasso, cuidando das etapas iniciais e estruturando a negociação. A nota também destaca que o imóvel nem sequer estava à venda oficialmente e que o corretor despertou interesse para que o bem fosse negociado. Entretanto, Paolo Guerreiro desistiu da compra temporariamente, o que interrompeu o processo de venda. Apesar de a venda ter sido finalizada por meio de outro corretor, o advogado de Marco Antônio sustenta que ele ainda tem direito à comissão, pois seu trabalho foi fundamental para a aproximação entre as partes. A defesa cita jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça, que assegura o direito do corretor inicial à comissão, mesmo que outro profissional tenha conduzido à conclusão do negócio. Segundo o advogado, a exclusão do senhor Marco Antônio não elimina seu direito à comissão. A defesa de Gagliasso, por sua vez, alega que a venda foi intermediada por outro corretor que recebeu a comissão conforme contrato. Em nota ao colunista Lucas Passindual, os advogados do ator Mariana Zonesch e José Luiz Oliveira Lima negaram que Bruno Gagliasso tenha deixado de pagar a comissão ao corretor inicial e afirmaram que as acusações são difamatórias, ameaçando processar Marco Antônio cível e criminalmente. Eles também informaram que o valor da comissão será depositado em juízo para que a justiça decida o destino da quantia de forma imparcial. O advogado de Marco Antônio concluiu afirmando que após várias tentativas de contato com Gagliasso, durante mais de 20 dias, o corretor optou por tornar o caso público para garantir a transparência e o respeito de seus direitos. Ele reiterou que a questão é estritamente jurídica e não visa causar polêmica ou exposição desnecessária. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Chega agora, pessoal, neste momento, uma outra informação na qual acaba envolvendo Ana Maria Braga. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Ana Maria Braga, uma das mais populares apresentadoras da Rede Globo, está prestes a ter seu contrato revisado. Segundo o colunista Alessandro Lobianco, do programa Tarde é Sua, da Rede TV, a Globo planeja reestruturar os contratos de alguns de seus principais apresentadores, modificando o formato de pagamento para um modelo anual e reduzindo os valores mensais. Atualmente, o contrato de Ana Hickman prevê um salário de cerca de R$ 2 milhões mensais, mas a nova política da emissora estabelecerá um teto de R$ 500 mil por mês, totalizando R$ 6 milhões ao ano. Caso aceite as novas condições, Ana Maria passará a receber um valor quatro vezes menor do que recebe hoje. A emissora busca, com essa reestruturação, reduzir os custos com seu elenco e adequar os salários ao cenário atual do mercado, que está cada vez mais competitivo. A apresentadora, que comanda Mais Você há várias décadas, poderá enfrentar mudanças significativas a partir de sua próxima renovação contratual. Essa revisão contratual não afetará apenas Ana Maria Braga, mas também outros apresentadores de destaque. Lobianco observa que a estratégia é semelhante à mudança implementada pela Globo com atores e atrizes nos últimos anos, que agora não possuem contratos longos, sendo contratados por obra. Bom, pessoal, se caso isso realmente, de fato, acabar acontecendo, qual é a sua opinião sobre isso? Você concorda? Você discorda? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Chega neste momento uma outra notícia, na qual envolve o ator Celton Melo, Segundo, pessoal, as informações apuradas pelo site de Notícias TV Prime, o ator Celton Melo, aos 51 anos de idade, fez um desabafo sincero sobre a pressão estética que enfrentou ao longo de sua carreira. Em entrevista ao GQ Brasil, ele relembrou que nos anos de 2000 recorreu a métodos agressivos para se adequar aos padrões de aparência da época, incluindo o uso de medicamentos que comprometeram a sua saúde. Este período difícil teve início durante as gravações do filme Lavoura Arcaica, de 2001. Na busca por uma aparência mais magra, Celton começou a consumir anfetaminas para acelerar a perda de peso. O que era para ser um uso temporário, acabou se transformando em vício. Além das anfetaminas, ele usava diuréticos para eliminar quilos e, em momentos mais extremos, substituía a alimentação sólida por líquidos, visando emagrecer rapidamente. Celton também revelou que o seu personagem, Chicó, no filme Alto da Compadecida, de 2000, parece com a aparência mais magra devido ao uso intensivo dessas substâncias na época. O consumo de anfetamina se estendeu até 2009, quando ele percebeu que estava usando droga em excesso sem obter mais efeitos esperados. Abre aspas, o Chicó é magrinho daquele jeito porque eu estava drogado. Virou uma roleta russa. Parava, engordava, começava outro filme e vinha anfetamina. Esse efeito sanfona era um amor pelos personagens e um desamor por mim mesmo, desabafou o ator. Hoje, Celton de Mello admite que ainda não se sente totalmente satisfeito com sua aparência, mas opta por se afastar dos produtos químicos para o controle do peso. Ele adotou uma rotina saudável, investindo em atividades físicas, não apenas pela estética, mas, sobretudo, para priorizar sua saúde. Mas, e você? O que você pensa sobre o famoso? Qual é sua opinião em relação a ele? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Chega agora, pessoal, uma outra informação na qual acaba envolvendo a nossa querida Sabrina Sato e também, pessoal, envolvendo o cantor Belo. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de Notícias TV Prime, Sabrina Sato marcou presença com muito carisma e estilo na coletiva de imprensa do programa The Master Singer, que ocorreu nesta terça-feira, dia 12, no Ben Nijan Estúdio, em São Paulo. A jurada do reality musical apareceu radiante no evento, mas mencionou à imprensa um pequeno desconforto com o visual escolhido para a ocasião. Um dos destaques da coletiva foi o comentário de Sabrina sobre seu colega de bancada, o cantor Belo. Sabrina, em tom descontraído, revelou que Belo tem recebido muita atenção desde a sua separação com Graciane Barbosa. Ela disse, Belo é uma doçura. Agora entendo porque a agenda pessoal dele está cheia. Muita gente afim dele. Ele fica assim, ó. Aponta o celular no WhatsApp. Comentou Sabrina, referindo-se à nova fase de Belo. O evento também teve momentos de descontração entre os jurados. Tata Werneck, conhecida por sua espontaneidade, elogiou Sabrina, chamando-a de maravilhosa e muito amada. Em resposta, Sabrina retribuiu com um gesto afetuoso, pegando Tata no colo em um momento que arrancou risada dos presentes. Com este clima leve e divertido, Sabrina e o elenco do The Master Sing reforçaram o tom descontraído que promete marcar a nova temporada do programa que estreia na Globo no início de 2025. A interação entre os jurados sugere que os bastidores do reality serão tão animados quanto as apresentações no palco. Mas, e você? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo Sabrina Sato e envolvendo também Belo? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e agora vamos para a próxima notícia. Chega neste momento uma outra informação que acabou sendo anunciada, que acabou sendo confirmada nestas últimas horas, na qual, pessoal, envolveu diretamente a nossa querida Vera Viel. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site TV Prime, a modelo e apresentadora Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, iniciou a segunda fase de seu tratamento contra o câncer, agora com sessões de radioterapia. Nesta quarta-feira, dia 13, a caminho de mais uma sessão, Vera compartilhou com seus seguidores um desabafo sobre os desafios enfrentados e suas experiências pessoais com a doença. Em uma série de stories no Instagram, Vera falou sobre os efeitos colaterais que já está sentindo ao se preparar para a terceira sessão de radioterapia. Cerca de um mês atrás, ela passou por uma cirurgia para remover um sarcoma maligno na coxa esquerda. Com uma história familiar de superação e perdas relacionadas ao câncer, Vera relembrou a luta de seus pais. Ela disse, Estou aqui pensando que perdi meu pai para o câncer de intestino e minha mãe, um ano depois, foi curada de um câncer no reto. Escreveu enquanto se dirigia ao hospital para a sessão de radioterapia. Vera está enfrentando um tratamento intenso que inclui um total de 33 sessões de radioterapia, um processo que demanda muita perseverança e paciência. Nesta terça-feira, dia 12, a modelo também compartilhou o momento do procedimento, mostrando-se deitada enquanto a máquina realizava a radioterapia. Contando com o apoio da família e dos seguidores, Vera Viel segue determinada em sua luta contra o câncer, inspirando outras pessoas a enfrentarem a doença com coragem. O apoio de seu marido, Rodrigo Faro, tem sido fundamental neste período tão desafiador. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação enfrentada pela famosa? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Chega agora, pessoal, mais uma informação envolvendo a nossa querida Fernanda Montenegro. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias Revista Quem, aos 95 anos de idade, Fernanda Montenegro, ícone da dramaturgia brasileira e indicada ao Oscar por Central do Brasil, acaba de conquistar mais um feito. Seu nome agora está registrado no Guinness Book. A novidade foi divulgada no perfil oficial da atriz na noite desta quarta-feira, dia 13. Ela obteve o recorde mundial de maior público em uma leitura filosófica, realizada com a apresentação Fernanda Montenegro Le Simone Belvour, que aconteceu no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 18 de agosto de 2024, e reuniu 15 mil pessoas. Fernanda expressou sua gratidão ao público e aos patrocinadores, especialmente ao Itaú, que tornou o evento possível. Abre aspas. Divido em agradecimento este prêmio com todo o público que esteve presente neste grande encontro entre arte e educação, escreveu a atriz. Atualmente, Fernanda também está em cartaz nos cinemas com a participação especial no filme Ainda Estou Aqui, protagonizado por sua filha Fernanda Torres e Celto Mello, e dirigido por Walter Salles, com quem já trabalhou anteriormente. Em um discurso emocionante, Fernanda Montenegro falou sobre o valor da cultura e do teatro para a sociedade, ressaltando a capacidade de unir milhares de pessoas em torno de um monólogo. Abre aspas. Milagres acontecem. A nossa cultura é o nosso país. A cultura teatral é o homem através de milênios em qualquer lugar do mundo, declarou a famosa. A atriz compartilhou a experiência única de apresentar um texto de Simone de Belvui para uma audiência tão vasta e receptiva. Ela ainda enfatizou o poder da arte em conectar pessoas. Ela disse, isso acontece em mais algum lugar do mundo? Só falando para 15 mil pessoas, só trazendo ideias, nada fáceis de serem absorvidas, e ninguém vai embora. Em meio aos aplausos e abraços do público, Fernanda concluiu com uma reflexão sobre sua carreira e legado. Ela disse, na minha vida esse momento não vai se repetir, então por mais que eu agradeça, existe sem dúvida nenhuma a pontuação realizada de uma vocação. Muito obrigada, acabou dizendo a famosa. Bom pessoal, mas e você? O que você pensa sobre este prêmio que Fernanda Montenegro acabou ganhando? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Neste momento nós recebemos uma outra informação envolvendo Patrícia Bravanel. Segundo o pessoal e informações do site de Notícias TV Prime, no último domingo, dia 10, o show do Milhão protagonizou um momento divertido e inesperado, quando um participante policial e palestrante sobre prevenção às drogas errou uma pergunta considerada fácil sobre novelas mexicanas. Na terceira rodada do programa, Patrícia Bravanel perguntou qual novela completava a trilogia de Marimar e Maria do Bairro. A resposta correta era Maria Mercedes, mas o participante escolheu Maria do Céu, surpreendendo a todos. A reação de Patrícia foi de incredulidade. Abre aspas, não estou acreditando. Milton, você se precipitou. Você é noveleiro? Questionou ela. Ao que Milton respondeu com humor dizendo que não era muito fã de novelas. O erro fez com que ele encerrasse a participação, levando mil reais, um valor bem abaixo do que poderia ter acumulado. A plateia também reagiu com surpresa, mas o clima se manteve leve, com Patrícia brincando que o público quase entregou a resposta correta a Milton. Mesmo com a eliminação precoce, o participante declarou estar satisfeito com a experiência e afirmou que o prêmio, embora modesto, era bem-vindo. Desde o retorno do programa, após três anos, nenhum participante chegou à pergunta final pelo prêmio máximo de um milhão. Mas o show do milhão segue proporcionando momentos de diversão e interação com o público. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a Patrícia Abravanel e o fato, pessoal, dessa situação ter acontecido? O que você pensa sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Chega neste momento uma outra informação, agora uma informação bastante triste de perda de morte, que acabou sendo confirmada nestas últimas horas. As informações, pessoal, foram confirmadas pelo site de notícias Farol de Notícias, que acabou confirmando esta perda tão terrível e tão significativa. Segundo a apuração, pessoal, divulgada pelo site, nesta última quarta-feira, dia 13, um acidente muito grave que aconteceu na PE 337, que fica, no caso, próximo ao distrito de Jericó, cerca de 30 quilômetros de Serra Talhada, acabou, infelizmente, tirando a vida de um querido, pessoal. Ele, infelizmente, acabou não resistindo e veio a morrer, segundo testemunhas. Infelizmente, pessoal, ele acabou colidindo com a sua moto na traseira de uma carreta e, com isso, ele morreu. Veio a falecer Edson Leite Ferreira, de 48 anos. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.